Então, eu quero dizer que você já tem que bater um papo firme aqui comigo porque eu não estou satisfeito com a senhora, eu quero reclamar da senhora que... Você quer reclamar o que de mim agora? Quero reclamar da senhora que a senhora falou que eu não tenho estudo, que eu não tenho escolaridade. Um oito, um oito, um oito, um oito. Eu falei isso, mas vem cá. É? Você estudou. Ah? Eu não sei estudar. Eu estudei muito mais de vinte. Vinte anos. Não vinte minutos. Marido, você estudou vinte minutos. Foi. O que você aprendeu em vinte minutos, rapaz? Aprendi tudo que eu sei. E o que você deu? Entrar pela porta e pular pela janela. Fala assim mesmo. Estou religioso também. É, é. Olha aqui, olha que negócio difícil. O negócio é o seguinte, eu quero dizer com a senhora que eu sou muito estudado, já li vários livros. Muitos livros? Livros? Qual é o nome dos livros que você já viu? Olha, eu já li a Bíblia Sagrada. É um Jalim que ponta a ponta. Tudo? Olha, eu nem vou mais na igreja. Não pode não. Não vou não. Olha, eu já sei, eu já sei. Tu já sabe o que, rapaz? Eu sei tudo que está na Bíblia, então ela pode fazer qualquer pergunta da Bíblia para mim que eu respondo na hora. Qualquer uma. Qualquer uma. Então eu quero o quê? Vamos lá. Responde então, uma perguntinha só. Responde. O nome do primeiro homem que veio ao mundo. Exatamente. Foi o Papai Noel. Quem não sabe foi o Papai Noel. Apresenta as crianças, quando aparecem. E o Papai Noel, rapaz? Não foi ele? Claro que não. Então deve ter sido meu pai, não. Não, meu pai não. Porque antes do meu pai, tem meu avô. Avô. Foi ele? Não. Não? Meu bisavô. Meu tataravô. Um tataravô do meu avô no Papai Noel. É verdade. Ah, vou te dar uma chance. Vai lá na produção e pergunto. Todo mundo sabe. Na produção sabe? Eu vou perguntar. Mas o que isso significa que eu não saio? Não importa. É porque eu esqueci de ter tudo a Bíblia. Vou perguntar na produção que vai reivindicar. Produção. Oi. Qual é o nome do primeiro homem que veio ao mundo? Adão. Já sei. Eu sou ladrão. Não é isso. Não é isso. Não é isso não, mãe. A produção desse não quem é? É Adão, seu burro. Já sei. Um ladrão de burro. Adão, fama nuna. Ah? Adão. Adão? 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 É meu caro. Olha, por que é o nome desse cara? Esse pedaço da Bíblia eu esqueci e é muito complicado. Como assim? Olha aqui, a senhora me explica o que aconteceu depois do Adão. É, mas eu vou te contar um pouquinho da história. Tá bom, me conta. Deus fez Adão sozinho no paraíso, certo? Adão foi feito sozinho no paraíso. Aí Deus ficou com muita dor de Adão. Sim. Ele dormiu um sono profundo. Aham. E arrancou uma costela e jogou no chão. Adivinha o que aconteceu? Passou um cachorro e comeu tudo. Oi? Não tem cachorro na história não. Érica! O que que aconteceu com a costela e com Adão? Nessa costela surgiu a primeira mulher. Quero saber o nome dela. Nossa, meu Érica! Então a primeira mulher foi feita da costela? Feita da costela. Eu sei o nome dela. Como é que ela chama? Dona costeleta. Não? Que? Fui para mim. Tá do céu! Oi? O nome da primeira mulher que veio no mundo! Eva! Já sei! Foi a Eva! Randozão! Oi? O nome da primeira mulher que veio no mundo! É Eva, seu cavalo! Já sei! A Eva, mulher do cavalo! Foi a Eva! Foi a Eva! Foi a Eva! Foi a Eva! A criança sabe? Todo mundo sabe! Ela sabe quem foi a primeira mulher que veio no mundo! É! É! Eu sabia! Eu sabia! Outra coisa! Vamos apontar outra coisa então! Apontar o quê? Já deu! Eu entendi! É! Bíblia! Qual é que você conhece mais santo? Eu aposto! É porque eu sou católico, entendeu? E eu conheço todos os santos da igreja! Eu também conheço! Conhece? Dá pra apostar na verência? Vou apostar na verência! Deixa eu ver! Deixa eu pegar! Olha! Vai dar pra apostar não! Dinheiro aqui não tem não! Vai nem em casa! Você tem! Tá todo mundo passando fome! No momento agora eu tô sem dinheiro! Eu não tive uma ideia! Já teve uma ideia? É! Apostar em dinheiro? Tô nessa poupada! É doida! Apostar em dinheiro não tem dinheiro! Você tá sem dinheiro! Eu tô sem dinheiro! Então eu não apostar o quê? Pancadas! Vai é? Nossa senhora é mais capeta! Atenção! Você vai nessa posição! Abaixar a cabeça e levantar a padaria pra cima! Aí não tá lindo! É! Eu vou te dar uma pancada! Certo! Depois da sua vez! Aí quem falar maior quantidade de santo vai fazer o quê? Bater mais morto e ganha! Querem conhecer mais santo e bate mais morto! Bater mais morto! Mas eu aceito a sua porta, moleque! Eu comprei! Vou tocar na senhora! Se eu não entendo! Não! Não parei! A senhora vai começar? Eu vou começar! Vai bater em mim? Vai bater em mim? Eu só tenho! Depois de mim ali! Vai começar! Começa! São tardino, rapaz! São santo? São santo! Que santo que é esse? O meu é São Paulo! É verdade! Ela tem razão! Pega esse tipo de São Paulo grandão pra virar! São Paulo! Toma! O santo é esse? O seu é São Paulo? O meu é São Paulo! O meu é São Rio de Janeiro! Ô, não parei! Oi! Rio de Janeiro é uma cidade, rapaz! Mas São Paulo também é uma cidade! Só que tem gente! Faca! Vamo! Vamo! Que santo é esse? É! São Benedito Negrino! Ah! São Benedito Negrino! Tem medo! São Benedito Negrino! É verdade! Que santo é esse? O meu é São Peré! O negão! E um e dois! Epa! Peraí! Aquele tá roubando de mim! Bateu duas vezes em seguida! Dois santos! Existe? Claro que sim! Quem são esses dois santos? Amigos inseparados! Só andam juntos! Dois santos! É amigos inseparados! Só andam juntos! Quem é? São Corpo e São Damião! Ah! São Corpo e São Damião! São Corpo e São Damião! Não! Você tem que trabalhar em lugar! É! 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 O seu é São Corpo e São Damião! Vamos dois! Passou uma dupla de santo! Uma dupla de santo! Só andam juntos! Só andam juntos! Amigos inseparados! Aham! Quem são eles? São Corpo e São Damião! Os meus são cuecas e são calçados! Um! Dois! Três! Peraí! Três santos! Três santos! Não existe! Pode passar lá de volta! Três santos juntos! Três santos! Quem estão esses três santos? Três santos! Três santos! Família Sagrada, rapaz! A família Sagrada? Essa eu não conheci, não! Não! A família Sagrada! Jesus, Maria e José! Jesus, Maria e José! É verdade! A família Sagrada! Tô esquisito! A família Sagrada! Jesus, Maria e José! Tá certo? Um, dois, três! Três! O quê? A família Sagrada! Sexta! Pai e sua mãe! A família Sagrada! Continua! Continua! Olha aqui agora! Só que é minha vez! Dá certo! Vamos lá! Um! Um! Dois! Três! 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 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12... Ô mulher! Isso é santo da procissão! Todos são santos! Doze santos! Doze santos! Quem são eles? Fala aí! Jesus e os onze apóstolos! Jesus e... Que mico! Eu lembrei, eu lembrei! É Jesus e os doze apóstolos, não são onze! Ai que dá rapaz! Judas traiu Jesus e os doze não virou santo! Epa! Pera aí! Você está me dizendo o quê? Judas traiu Jesus e o doze não virou santo! Ai meu Deus, eu tenho que dizer isso! Tá a história da certa! Ele foi castigado! E Judas virou Luiz! Ele traiu Jesus! Foi castigado e virou Luiz! Mas que Luiz? O Luiz diz homem que é foda! A senhora é muito sabida! É doze o senhor amigo, não é? Doze também! Ah é muito doze! Dona Erika do céu! Que que foi? Aquela está tudo doido dele? Não! Por quê? Dá uma doxia xixada aqui atrás? Tá bom! Pode brincar! Eu hein! Ei! Dona Erika do céu! Que que foi agora? Quer vender o morcel? Não! 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 É cor deixa. ANTONho. Não! Não! Quarenta e um santo! Quarenta e um santo? Olá, Marinho! Oi! Os meus são doze! Quem que são eles? Jesus e os onze apóstolos! E os meus é de papai e os quarenta é natalões! Os meus são doze! Os meus são doze! Os meus são doze!